Sério que eu paguei pra ver isso Vocês sabem O que que acontece Quando eu acabo de chegar De um filme ruim, já aconteceu isso aqui No Batman vs Superman Descer, eu gosto tanto de você Descer, mas não dá pra te defender Minha linda Solta essa vinheta logo, El Solta logo Bom Em homenagem a única coisa boa do filme Estou vestindo de Fingindo, né, estar fingindo de alequina Porque, né Acabei de chegar no cinema Aves de rapina E sua emancipação fabulosa Esse é o nome do filme O nome do filme é uma bíblia Só pra falar Aves de rapina, hein, gente Pelo amor de Deus Gente, esse filme Esse filme é ridículo Meu Deus Esse filme Esse filme Ele é assim Ele subestima a sua inteligência É claro que é um filme de ação É claro que a gente É um filme baseado em quadrinhos Eu sei Eu sei Que tem que ter coisa, entendeu Mas, como eu disse E vou repetir É um filme feministinha Assim E eu não sou feminista E eu Que assim, gente A pessoa pode ser foda Não importa se é homem Se é mulher O filme feministinha Todos 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 Os homens do filme São idiotas Eles conseguiram fazer O Will McGregor Atuar mal Vocês tem noção Que isso O Will McGregor Gente Que ele foi o Obi-Wan Lá no prequel Lá de Star Wars Ele contracenava com nada Ele contracenava com a tela verde E ele era a melhor coisa do filme E eles fizeram Eles conseguiram Fazer esse cara atuar mal Vocês tem noção? Eu tô nesse estado Eu não devia gravar um vídeo Quando eu chego no cinema Eu tinha que ter aprendido Com Batman vs Superman Mas eu não consigo Esse filme É ridículo Porque assim Ah, Luana Eu tenho certeza Que alguém vai comentar Eu tenho certeza Que alguém vai comentar assim Ah, Luana Mas você gosta de comando Pra matar Do Schwarzenegger Que o Schwarzenegger Sozinho Mata um exército Por que que o cara Pode e a mulher não? Entendeu? Porque eu sei Que tem gente Que vai comentar Primeiro era o Schwarzenegger Que ele era o exterminador Não nesse caso Ele tinha uma metralhadora A Arlequina não tinha metralhadora E outra coisa Mesmo no comando pra matar Que é um homem Que destrói Gente, eu manchei Minha maquiagem toda Agora eu tô vendo Minha mão aqui Deixa Eu sei Que ele é um cara Sozinho Que destrói Mas Mesmo o homem Sendo o fodarástico Do filme As mulheres do filme Não eram idiotas Entendeu? A filha dele Conseguiu escapar sozinha A mulher lá ajudou ele Se não fosse a mulher Ele não ia conseguir Entrar lá Entendeu? Então Esse é meu problema O problema não é a mulher ser foda Eu sou mulher Eu gosto de ver personagens Mulheres foda O problema é que Todos os homens Vocês não tem noção Gente Todos Aí eu vou dar uma Esse vídeo vai ter spoiler Porque não dá pra falar Uma bosta dessa Sem spoiler E se vocês estão vendo Fantasma lá atrás Não é fantasma É a minha sobrinha Tá? É a sobrinha Isabela Ela não vai gravar comigo Porque ela é uma menina inteligente Ela não pagou No cinema Pra ver uma bosta dessa Entendeu? Né Isabela? Você é uma pessoa inteligente Então assim Se vocês viram um fantasma lá atrás Não é fantasma É a Isabela Que é uma pessoa inteligente Não é igual eu Tudo bem? Ela tá fazendo crochê Fala Mostra aí É isso aí Entendeu? Eu tive Eu tive que anotar Algumas partes do filme Eu tive que anotar Porque eu não tava acreditando Você entendeu? O nível do filme É tipo assim Então a mulher O cara deve ter o que? 1,60? 60 quilos? Uma mulher normal? Forte a mulher Uma mulher normal Aí tem dois homens Dois The Rock Entendeu? Dois Vocês verem o nível do filme Dois homens Com faca Quer dizer Os caras estavam armados E era o triplo do tamanho dela E a mulher Dá dois socos no cara E vence eles Esse é o nível do filme Vocês tão vendo? Vocês viram porque Eu comparei com o comando Pra matar Que o Schwarzenegger Estava com uma metralhadora? Entendeu? Esse é o nível do filme Né? Por exemplo A cena mais ridícula do filme Essa era uma Se é que eu posso nomear Uma cena mais ridícula Mas a Alequina Ela vai numa delegacia Que tem 50 policiais Armados Usar até os dentes Porque você pensa Que o cara tá armado Né? Eu acho que o cara tá armado Não sei É policial Tá na delegacia? Ela chega Com uma arma Eu não estou brincando Gente Eu não estou brincando Ela chega com uma arma Que a arma Ataca por purina Essa aqui Isso que a arma faz Ela tá com a porpurina Aí enche de porpurina Policial Eu não tô brincando Gente Aí ela Atira em 3 policiais Ela Ela enche o policial De porpurina 3 Aí quando Ela tá armada Quando ela olha Para os outros policiais Onde é que tá a menina? Aí uns 50 Outros policiais Fazem assim Ai Ela tá ali Ela tá ali Mas não me mata Eu fiz assim Hã? Oi? É nesse nível O filme Aí ela vai buscar a menina Aí tem um painel Assim Que tem uns botões Assim Que ela não sabe O botão Não sabe fazer Aí ela quebra o painel Aí abre o portão Aí esse é o negócio Mas aí tudo bem Isso é filme mesmo Aí ela chega É pra resgatar a menina Quando a cela Da menina abre Todas as outras Celas abrem também Que eram os caras Que ela e o Coringa Tinham prendido Entendeu? Então eles estavam ali Todo mundo tem ódio Da Arlequina nesse filme, né? Só que a cela abriu Aí ao invés dos 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 homens Porque todos os homens São idiotas, né? Eles têm que ser idiotas, né? Pra feministinha Pra cima O homem tem que ser idiota Ao invés dos caras fugirem Não Eles vão Lutar com a Arlequina Vocês já viram A Margot Robbie? Ela deve ter Cinquenta quilos E um metro e meio Essa mulher Com bastão Nem sei se ela tava Com bastão nessa cena Trinta homens Do tamanho do The Rock E do Schwarzenegger E eu juro Que ela bate Em todos eles E ganha de todos eles Gente Eu não tô brincando Eu não tô Eu não tô Eu queria estar brincando Eu queria ter um cérebro Pra fazer um roteiro desse Eu queria, gente Eu queria Mas eu não consigo Esse é o nível do filme Vocês têm noção? O que eu tô falando? Vocês têm noção disso? A cena É até interessante A cena Porque começa a sair água E eles lutam na água E fica uma câmera lenta É bonita a cena Mas É ridícula Algumas cenas de ação Algumas cenas de luta São horríveis São muito mal coreografadas As únicas cenas Bem coreografadas São a da Arlequina A Arlequina As lutas são bem legais Isso eu tenho que falar O que é bom A gente tem que falar, né? E dá pra ver Que algumas vezes É a própria Margot Robbie Que faz Algumas vezes É a do Blay Tem uma cena também Eu achei polêmica Não sei se vocês vão achar Mas tem uma menina Que rouba Ela sai roubando As pessoas assim Aí a Arlequina Fala assim Você não pode roubar Depois eu vou falar Você não pode roubar Ela falou assim Ah, fica calma Eu só roubo De gente branca E burra Pode deixar Fica tranquila Aí a Arlequina Fala assim Ah, então tá bom Vamos lá Se fosse ao contrário Você não falasse ao contrário Ah Eu só roubo De gente negra E burra Ah, então tá bom Tava certo? Não Então Falar desse jeito Também não está certo Porque o termo racismo É quanto você tem preconceito Contra uma raça Não tá falando racismo É contra negro É claro que O racismo contra negro É milhões de vezes maior 99,9% Mas a palavra racismo Se você procurar no dicionário Procure no dicionário É contra uma raça Essa cena Essa cena foi racista Desculpa falar Essa cena foi racista Porque se ela falou Eu só roubo De gente branca Ah, então não tem nada a ver Você tá vendo o nível do filme? Você tá vendo o nível? E outra coisa A criança bebe A Margot Robbie Ela fala que não é legal roubar Só que depois ela fala no supermercado Ela enche o carrinho Aí a menina fala assim Como é que você vive Se você não trabalha Você não tá com coringa mais Ela fala assim Ô minha filha Você não sabe de nada Quem paga imposto Quem paga compra É idiota Eu roubo Ela pega o carrinho Sai correndo A polícia só olha Ela assim Na outra cena Ela tá comendo de boassa Então eu não entendi Por que ela reclamou Que a menina rouba E ela fala assim Quem rouba Quem rouba não Quem paga imposto corretamente Quem Entendeu? Corretamente Quem paga suas compras É idiota Eu vou roubar isso aqui Outra coisa também É superestimar a minha inteligência Ah não Antes de dizer Onde disso Personagem demais Tem personagem demais O filme vai e volta toda hora Uma hora O personagem do nada Aí eu vou contar a história Dessa personagem Aí o filme para Para contar a história dela E chega onde estava Aí anda mais um pouquinho Aparece outra personagem Não, não Peraí Vou contar a história dela Aí volta Personagem demais O filme também Mas tem uma dessas aí Que é o seguinte Ela é filha De um cara da máfia O cara da máfia O maior mafioso Tipo assim Poderoso Tipo assim, poderoso chefão The godfather Aí chega um cara E mata a família dela toda Ela está ali no meio O pai, a mãe, os irmãos Ela é a menorzinha Ela é a mais fácil de matar Vamos dizer assim Ele mata todo mundo Só que eles caem E ela fica embaixo Do pai e da mãe Aí tem um mafioso Que ele vai ver Se está todo mundo morto Quando ele vê Que a menina não está Ele vê Que a menina não está morta Ela olha para ele assim Aí ele olha assim Para ela e fala assim Eu vou deixar você viver Aí sabe o que acontece A menina Treina a vida inteira Para ser uma lutadora Para atirar bem Para não sei o que E mata os caras Que cara inteligente Mas por que ele fez isso Porque ele é homem Homem tem que ser tudo idiota Ai gente Esse filme é ofensivo De tão ruim Esse filme é muito ruim Esse filme é muito É muito Aí no final O pessoal Cadê o Coringa Ah tá O Diário de Leto Não aparece Quando conta a história Da Arlequina e do Coringa É por desenho Eles fazem um desenho Aparece uma cena lá Mas aparece o cara Descosta Então não é o Diário de Leto Você entendeu O Diário de Leto Realmente não aparece O título do filme É a emancipação Da Arlequina Fabulosa Da Arlequina E no final Que todo mundo fala assim Cadê o Coringa Ser um Coringa você não é ninguém Ela fala assim Você não tem que ter medo do Coringa Você tem que ter medo de mim Que eu sou a Arlequina Tudo bem O filme é dela Então tudo bem Sua frase aí Tranquila e tal Mas se entendeu Não tem um homem legal no filme Um Um Você entendeu É por isso que eu falo Que é o filme feministinha É por isso que eu dei O exemplo Do comando pra matar Entendeu O Cobra Por exemplo O O O Stallone O Cobra Ele também é um filme ridículo Mas ele é muito bom Ele é um filme que dá a volta Não tem Você morre de ir Eu amo esse filme Realmente Ele chega lá e mata do nada Não sei o que Mas tem a mulher Que é importante Que ela que ajuda Se não fosse por ela Ele não chegaria no carro Você entendeu Aqui Nada Nenhum E é isso gente É isso Eu sabia que o filme ia ser ruim Eu só não sabia que ia ser tão ruim Eu estou com essa raiva toda Porque ele foi muito O filme é ridículo O filme ele te chama de idiota Entendeu Ele 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 quer ser engraçado Ele não é engraçado gente Eu ri Uma vez no filme Uma Sabe qual cena que eu ri? Porque aquela menininha que roubava Ela roubou uma joia E engoliu Aí ela falou assim com a Requina Eu engoli Essa Essa joia Aí na outra cena Lá no supermercado Aparece a Requina Comprando laxante Entendeu? Ou seja A única piada que eu ri É uma piada Do Chapolin De 50 anos atrás É Foi a única piada Que eu ri gente Foi a única Ela comprou Três laxantes Para a menina Só Entendeu? O filme tem várias piadas E eu só ri nessa piada De 1 hora e 50 Ele é muito ruim Esse filme Ele é ofensivo gente Ele não é ruim Tão ruim Que dá a volta Ele é ruim Ele é ruim Ele é ofensivo Te chama de idiota Te chama de besta Né? Isabela tá doida pra ver Né Isabela? Fala assim É Tô dando pra ver Fala Nem pensar Nem de graça Nem de graça E é isso aí gente Se você Quiser passar a raiva Você vai Aliás Bom Se você não tiver visto o filme De quanto é o filme inteiro Com spoiler Tipo assim Assista esse vídeo Esse vídeo tem uns 10 minutos E é de graça Assista esse vídeo Pra que achar o filme Não precisa A não ser que você queira Ver a Arlequina Gostosona Porque claro A melhor coisa do filme É a Arlequina Apesar de que Ela tá forçada demais Eu acho que ela tá um pouco forçada Eu acho que no Esquadrão Suicida Ela tá mais natural A Mago Robb Ela quer ser engraçada demais Não tem? Eu acho que no Esquadrão Suicida Ela tá mais natural Mas mesmo assim É óbvio Ela é a melhor coisa do filme Tá? O que não é muito difícil Ser a melhor coisa do filme Porque o filme é ridículo É É isso aí gente É isso aí Não me xinguem muito Entendeu? Não me xinguem demais Entendeu? Amor Eu amei o filme Não concordo com nada que se diz Escreva aí sem me xingar Tudo bem? Beleza? Se você concorda comigo Se você riu um pouquinho Então dê um like nesse vídeo Eu não sei se vai ter muito deslike Mas Vamos tentar Dá like no vídeo aí Tudo bem? E se por um acaso Você não me odiou tanto assim Se inscreva no canal Sempre tem vídeo aí Eu sou uma pessoa legal Eu não reclamo tanto assim não Da vida, tá bom? Eu sou uma pessoa Eu gosto muito da vida Porque os filmes desse É que me deixam desse jeito Tá bom? Gente, muito obrigada E até o próximo vídeo Que eu espero que seja um filme bom Beijo, tchau Beijo, tchau Aí Meu Deus do céu